Música Dizadores como Deus, também Deus de Cristo, e louvo, e louvo, vos irmãos, porque em tudo level, vos lembre's de mim, de mim, de renho, esse, re, até, bem, de Deus, hoje, previo, 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 e gostos, amém? Na sua costa, foi Jesus que estava na cruz e morto. A palavra diz, a palavra diz, ore sem cessar. Ora sem cessar, se não orar sem cessar. Se cessar de uma oração, Jesus, e esse negócio não é com Jesus não, esse negócio não é não, esse negócio, esse negócio, você sabe, não é. É, Jesus, é, orar e cantar sem parar. Aleluia. Sem parar. E se parar, Jesus envia a espada. Se liga e se envia na posição que Deus vai fazer a obra da sua vida. Jesus, quando foi crucificado, aquela cruz pesada, levando o chicote, em nome de Jesus, ele, Satanás, foi derrotado. E o chicote batia, ele batia, 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 e ele não aguentava. E aquela coroa desfile, a cabeça de Jesus, e ele não aguentava, não. Não aguentava. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele foi fiel, ele ressuscitou, o homem das mãos furadas, o homem da Galiléia. Quando ele mandou Jonas ir por aqui, não, Jonas, foi doce de estrada. Agora Jonas está na barriga do peixe. Por quê? Não foi isso que Jesus mandou. Mas o caminho que tem que fazer, é o caminho do Senhor. Amém? Amém? Agora, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu só sei o que eu estou na casa do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. E o que eu estou fazendo aqui? Palavra, amém? Senhor Jesus, Pai, abençoa a senhora, essa palavra, em nome de Jesus. O Senhor, quem habitará no teu sá, também há com o que morará no teu santo. Amém? 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 Amém! Aleluia! Vamos ler os meus salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, 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 nada vai faltar. Nem na minha casa, nem na minha casa. E nem lá na minha casa. Amém? Amém? Tem um casal que briga. É para esse casal se converter e assim. Eles já é crente, mas é pra Jesus, é pra deixar nenhuma tribulação entrar no coração, senão Jesus vai descer a espada, o cajado. Aleluia! Como meu Deus é fiel! Como ele é fiel, sabe por quê? Está me dando vitória. Amém? Amém. Vamos fazer a oração por Deus. Soberano, eterno Deus, papai querido, amante da minha alma, Senhor, vai abençoando o Senhor, cada um que está aqui, Senhor, e não deixe faltar o pão na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim da terra como no céu, o pão nosso é de cada dia, nos dai hoje, o idoso é o rio, assim como dos pedagos, os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livramos-nos. O teu reino é o poder e a glória para o Senhor. Amém. Amém. Jeremias 13, assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de vinho, e põe-nos sobre os seus loucos, mas não nem cá, na água. Amém. 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 Amém.